Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje, nós estamos aqui, vamos mostrar mais uma história de próprio A. Nesse momento, nós estamos aqui hoje, eu como câmera, Fran Barbosa, e o Jota, quem vai apresentar, depois a gente vai topar com alguém por aí. Estamos aqui, bem em frente à igreja do Rosário. Bom dia, Jota, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a melhor satisfação, estou aqui na igreja do Rosário, uma igreja muito antiga, não é? É verdade. Uma igreja relíquia, foi a primeira igreja feita aqui em Pobreta, que foi essa, tem que entender? E nós estamos mostrando a beleza aqui, né? É isso aí. Vamos mostrar o lateral da igreja. Vamos lá. Bora aqui. Vamos lá. 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 Fala aí, o povo. Vai falar da região aqui. Tira a máscara. Vai, diga aí. É a história da região aqui. Se for pra cá. A história da nossa região aqui é cultura, é uma história muito bonita. Se for falar dessa igreja aqui, está falando de Deus. Isso. Essa história é mais, é excelente. E essa rua aqui, essa avenida? Essa rua aqui é excelente. É carro pra lá, carro pra cá. Muita gente trazendo, passando de vento aqui. Muita gente bonita, querida. E assim, a obra de Deus é que está aqui na nossa frente. É isso. Gostei muito pessoal se inscrever no canal Afrânio Barbosa. Afrânio Barbosa. No YouTube Afrânio Barbosa. O canal Afrânio Barbosa. Mas, mas, diga o começo. Oi? O começo pra me falar. É esse, Afrânio Barbosa, o canal. O canal é Afrânio Barbosa. Isso. Pessoal se inscrever e deixar o like. Vocês dois é irmão. É isso aí. Valeu, amigo. É isso aí. Qualquer coisa, estamos no YouTube aí. Bota um no YouTube aí. Tá aqui já. Qualquer coisa aparecendo. Já está. Eu só fui de anjo de Miriam. Pronto. Beleza. Vamos aqui mostrar. Vamos pegar aqui. Aqui, está indo na lateral da igreja. Olha. Aqui é a lateral da igreja. Ela foi reformada. Ela não era assim. Certo. Quando os jesuítas fizeram, fez elas totalmente estruturamente diferente. Certo. Aqui é a rua Itabaninha. A rua Itabaninha aqui, né? Itabaninha. Isso aqui chama. Olha. Está vendo aí a torre da igreja, gente? Vamos aí. Vamos lá. Vamos descer por aqui. Vamos lá. É o carro, Jota. É o carro. O carro lhe pega, Jota. A imagem de Monjaduza. Ah, rapaz. A beleza aqui dessa visita. Olha aqui. Está vendo aí, pessoal? Casarão histórico aqui, aí. É verdade. Está vendo aí, pessoal? A imagem de Monjaduza aqui. Vamos aqui mostrar mais. Aí, Jota, para frente. Está vendo? Casarão histórico aqui que tem, aí. Parece que é uma casa paroquial da do Rosário, não é aqui, né? Tem umas imagensas. É, parece, né? Vamos lá. Vamos mostrar. Hoje, hoje, os navegando por ali. Está vendo aí? É. Bora aqui, descer aqui. E vamos aqui. Vamos descer por aqui, né, Jota? De frente, Jota, para a câmara. Essa aqui é a Avenida Augusto Manjá, está vendo aí? Estou vendo? Essa praça não era assim. Era diferente. Certo. E aqui, você está vendo? Os casarões históricas. Certo. E agora, com a maior satisfação, é um ex-jogador aqui, aí. Ah, rapaz. É Pedro, né? É Pedro, jogador. Grande atleta. A gente passou pelo próprio A também, né? Vamos falar com ele um pouquinho, né, Jota? Podia, João Pedro. Não, eu já fiz nada. A gente já fez isso, já. Já? Aê. Seu Zé Pedro, está aqui. Ele até manda a foto, né? O senhor jogou em que ano no América para copiar? Ah, eu estou com 96 anos. Está com 96 anos. 96 anos. Da idade, quase da idade do nosso pai, né? Meu pai tem 95 anos. E ele era um dos melhores jogadores, Zé Pedro, aí. Eu peguei, 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 peguei o América, nós éramos atletas. E ele? É, para passar para a Liga. Foi do América, aí. O próprio era Sergipe. Certo. Para passar para a Liga, teve que entrar com o América, porque era atleta o nosso time. E ele? Então é isso aí, gente. Estamos aqui com o ex-atleta aí do próprio A, do América, o Zé Pedro. Um forte abraço à família também. E o pessoal para assistir esse vídeo tem que ser bem no nosso canal, deixar o like aí, bem legal. Não é isso, Jota? Vamos andar, mostrar mais aí. É isso aí. Vamos aí, vamos andando, Jota. Devagarzinho. É, passeando, né? Aqui é um casarão histórico ainda. Olha, coisa histórica aqui ainda existe, aqui em nossa cidade, né, Jota? É isso. Olha o carro, Jota. É o carro. Olha para frente, Jota. Olha para frente. É o carro. Vamos aqui, gente. Mostra aqui outro casarão histórico aqui também. Vou mostrar outro aí, né? É isso aí. Olha, a gente vai mostrar aqui, aí em frente da Igreja do Rosário, hein. Isso aqui, ó. Nossa igreja aqui do próprio A. Ninguém nem sabe a data que foi fundada, né, Jota? 1923, olha aí. Qual? Essa aí, né? Antiga, né? Muito antiga. A gente não era nem vivo, né, Jota? Ah, tá. Não serva nem de mamar no peito de mamãe, né? Era. É, uma imagem na senhora de Fátima, né? Isso aí, muito bacana. É, Igreja do Rosário. É isso aqui. Vamos aí, Jota. História do próprio A, né? Com certeza. É isso aí. Vamos aí. Quem? Outro, quem é? É outro, né? Daniel do Cavaquinho, será não? Daniel do Cavaquinho. Ah, rapaz. Estamos aqui com o seu Daniel do Cavaquinho também. Relique de Propriá, tá? Relique, né? É. Aqui tem história de Propriamuta, né, seu Daniel? Tem, seu Daniel do Cavaquinho. Tocou muito Cavaquinho. Foi? Cavaquinho usual, né? É. Ainda gosta? Ainda toca? Toca mais não. Tá. Tocou noventa e seis. Noventa e seis anos, gente, seu Daniel do Cavaquinho. Três, noventa e três. Noventa e três, né? Noventa e três anos. Seu Daniel do Cavaquinho, né? Daniel do Cavaquinho, a gente topou. Tocou contando relíquia aqui hoje, né? É, topando as figuras, né? Aqui da cidade de Propriá. Tocou contando como era o próprio de Aguia, tá? Antigamente. É isso aí. Pronto. Seu Daniel, manda um forte abraço aí pro povo que assiste esse vídeo da gente. Um forte abraço, pessoal. Um forte abraço pro povo de Propriá e de Colégio e de todos os campos. Nós somos Propriáense, né? Nós somos Propriáense, né? Somos Propriáense. Isso. E o pessoal, pra assistir esse vídeo da gente tem que se inscrever no canal Afrante Barbosa, Afrante Barbosa, diga aí. O canal Afrante Barbosa. O canal Afrante Barbosa. Muito bem, seu Daniel. É isso aí, grande figura. Forte abraço, viu? Um abraço, Daniel. Valeu, vamos lá. É isso aí, gente. A gente tá topando com uma segura aqui de Propriá, né? É isso aí, Jota. Aqui é uma rua que a gente aproveitava muito. Ah, essa rua, né? Rua José do Nascimento Santo, mas era a rua Dois de Julho, né? É, rua Dois de Julho. Se não me engano, é a rua mais estreita de Propriá, essa aqui, né? É mesmo, Jota. Tá aqui, ó. Mostrando aqui, gente. Tá vendo aí? Isso aqui, né? Canal Afrante Barbosa. Você que não é inscrito, se inscreva aí desse like pra gente, né? Se inscreva no canal Afrante Barbosa e você vai conhecer muitas coisas de Propriá. É isso aí. Vamos andando, Jota. A praça não era assim, é muito diferente. Não era, né? Olha aqui, gente. Tá vendo aí? Tá vendo aqui, ó. Jota. Olha, esse casarão, as coisas, né? E vamos dar um... Aqui você se lembrou o que era aqui, Afrante Barbosa? Banco Econômico. Banco Econômico. É, era. Qual era a propaganda desse bando aí? A propaganda? Sim. Não me lembro, não. O Fribanófi é hoje, a vaga do nosso, né? É? Pera aí, Jota. E ali naquela esquina, era o que ali? Ali era, aqui, era... Sadoros. Era uma padaria, né? Vamos chegar lá. Vamos fazer um... A indicadora Sauros, né? É, lá. Sauros do Sadoros do Ribeirinho. Olha aqui, gente. Tá subindo aqui. Que imagem bacana, né? Mostra aqui, onde era o Banco Econômico. A propaganda era os três saci. Os três saci, né? Os três saci, com certeza. Isso. E essa esquina aqui, era o que? Hein? Essa esquina. Essa esquina aqui, onde... Ainda a gente fez um vídeo aqui, mostrando aí o Sino de Veneza, né? Que tá rolando aí no nosso canal, né? Aqui é um banco. É, o banco, era. Que banco era aqui? Banco da Bahia, né? Banco da Bahia, tá vendo? Era também. Foi banco aqui também, né? E esse lado aqui, era a... Ah, rapaz, era? O Saulo. Olha, Jota, eu vou contar uma história daqui. A vocês, que eu trabalhava aqui à noite. O padeiro aqui, o padeiro aqui era o Sr. Evilásio, né? Vou mostrar aqui, vou chegar até aqui. Mostrar esse pessoal aqui. É, tá vendo aí? Né? Olha, aquela padaria, eu tava indo aqui à noite. Aqui é um funcionário da loja, né? Da loja, né? Aí, eu chegava aqui, trabalhava. Sempre eu pegava, merendava o pãozinho aqui, viu, Jota? É, era. Na madrugada, viu? Como é, rapaz? Gostaria de cheiro pra você. Ih, é. Eita, valeu, gente. Aqui é uma loja, aqui é uma padaria. Forna, lenha, tudo. Loja do Finado Ribeiro, né? Que Deus não tenha, num bom lugar. Ribeirinho, né? É isso aí. Vamos andando, Jota? Vamos andando, né? Canal Friend Barbosa, viu? É isso aí. Peço algum se inscrever ou se inscrever. Deixa seu likezinho aí pra gente. Mostrando aqui uma parte do comércio, de propria, né, Jota? Com certeza. Isso. Vamos andando mais aí, por aí. Aqui é loja, né? Ó, mostrando aqui. Hoje nós estamos de celular, né, Jota? Estamos de celular hoje. Estamos de celular, é verdade. Estamos de celular, né, Jota? Vamos pedindo aí, vira-vira o rosto pro povo, rapaz. Pro povo viver. Vamos andando, vamos mostrando por aqui. Isso. O menino se escondeu ali pensando que ia afirmar ele. Ele falou, não, rapaz. Fique tranquilo. É isso aí. Vamos andando, Jota. Mostrando aqui. Olha o nosso gigante aqui, Fernandinho. Nosso canal aí, rapaz. Como é que faz? O pessoal se inscreveu no nosso canal. Tem que fazer o quê? Pra assistir esse vídeo da gente. Vou se inscrever no meu afrônio pra bora. Fernandinho vem até aqui. É o nosso gigante, rapaz. Liga aí, Fernandinho. Agora uma coisa aí. Tudo bem, né, gente? Ele é uma relíquia de pobreza. Agora aqui, tem muito tempo aqui, eu me lembro. Lembra? Lembro. Muita gente de São Paulo vai lembrar dele, meu amigo Fernandinho, né? Fernandinho vem com boa aí. É isso aí. Vamos andar, né? Vamos lá. O pessoal, pra assistir esse vídeo, o Fernandinho tem que fazer o quê? Escreveu no canal do Flamengo Barbosa. Mas eu vejo nada. Eu vejo. Vejo, né? Pronto. Um acompanhador da gente. É isso aí. Vamos andando. Valeu, Fernandinho. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Jota. Aqui, né? Vamos partir por aqui, por esse meio, pra sair lá. Você vai merendar agora, Jota? É. Vai merendar? Vamos passar nos peixes ali, Jota? Valdir ali trabalhando, né? E é? Quem? Valdir. É Valdir, hein? Você vai comprar peixe aí no Valdir, hein? Peixe aqui barato, tá vendo? Aí, peixinho barato. Que hoje tá vendendo aí, hein? Valdir, rapaz. Tá indo peixe, hein? Tá indo peixe, hein? Tá indo peixe, hein? Vamos andando. Vamos andando. Um poucozinho, Raul Cuento. Aí, Cuento, né? Vamos aí, Jota. Vamos andando, Jota. Vamos andando, Jota. Vamos andando, Jota. A gente já passou por aqui. Vai finalizar lá naquele local, né? É isso aí. Vamos que vamos, Jota. Vamos que vamos, Jota. Vamos que vamos. Jota, de frente. Ande um pouquinho, que nem... Aqui, os crianças vão comprar o seu chacal aqui. Ó, vai comprar o seu chacal, hein? Tem até o chacal aí, mas a senhora parecida. Aí. Tá vendo? Tô bonito aí, ó. E é? Ó, viu lá? Tão vendo, Jota? Aí, vamos andando. Bora por aqui. Vamos lá, vamos lá. Aê, Jota. Vamos que vamos. Vamos chegar lá. Jota, por aqui, Jota. Vamos que vamos, Jota. Aê, rapaz. Aê. Vai chegar aqui no ponto. Olha, gente, fumaceiro aqui. A gente... A gente tá aqui. Olha aqui, gente. Aí, tocamos um vici aqui na feira. Vendendo churrasquinho maravilhoso. Olha aí, olha. Olha aqui, ó. Churrasco do Messia, né? É isso. Vamos lá. Olha aqui. Aí, aqui, assim, desse jeito, ó. A galera aqui na barraca do Messia. Vai comer alguma coisa, Jota? Por enquanto, não. Não, né? Não, por enquanto. Eu sou como se eu botar a ponta. Amigo Messia, né? Vem aqui. Vem. Vamos aqui. Tá vendo aí? Tá assando churrasco aí, Jota? E é. Pode comprar, nosso amigo Messia. Fala aí, alto, Jota. É, né? É. Tá assando, Messia. O que é que leva o pó enfiado no rabo? É o espetinho do churrasco, né? Como é a pergunta? Oi? Como é? O pó enfiado no rabo, é. É o espetinho. É o espetinho, né? É o Messia que vai tocar, né? É o chavadinho aqui, ó. Vai, Messia, aqui na luta. É isso aí, gente. Tá vendo aí? É o céu dia a dia do nosso amigo Messia. Vamos ali, que o rapaz quer falar com a gente ali. Vamos ali. Vamos lá. Vamos ali, que o rapaz quer falar com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. A Fran de Barbosa. Dá o like. Se tem um vermelhinho, ó. Isso. Aparece o dedinho, ó. Dá o like lá. A Fran de Barbosa. Se inscreva. Você é do estado de Sergipe e Alagoas. Aí. Eu acho que ele é de sábado. Eu acho que ele é de sábado. Faça a pergunta aí pra esse ele sábado, que ele é dom de espeto. Vai, faça a pergunta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar ali com o amigo que está ali chamando a gente. Ele quer mostrar alguma coisa pra gente. Olha aí. Vamos que vamos. Vamos. Cadê o vamos? Fala aí. Coloca aquilo aí, Jota. Coloca aí, Jota. Vai comprar o chapéu? É. Agora final de ano, né, Jota? Final de ano, né? Você já tem um seu, né? Ah, Jota, tá doido pra ganhar um chapéu de brinde, né, Jota? Eu sei. Sua cantada aí, né? Pega aí, o chapéu bacana aqui dali. Coloca na cabeça. Quero ver se você ganha chapéuzão aí, Jota. Vamos aí. Esse aqui, né? Esse Jota, eu vou dizer, viu? Aê, Jota. Ele ficou parecendo com o Curisco, viu? E o pessoal pra assistir nossos vídeos tem que fazer o quê? O cara veio com o chapéu desse. E aí. Como é que faz, Jota, pra assistir nossos vídeos? Se inscreveu no canal. Prânio Barbosa e dá o likezinho aí. Certo. Compartilha o vídeo. E sempre assistir o vídeo todo, né? Isso mesmo? É, vamos pra lá? Vamos pra frente? Bora aqui. Vamos pra frente. Aê, muito bem. Se inscreve aí no canal, viu? É. Vamos andando, Jota. Vamos andando, Jota. Pra encerrar. Por aqui. Se der a encerrar no rapaz dormindo aí, quem quer... Ah, vamos lá. Quem quer falar com você, né? Vamos aqui. Nós estamos vagando, curando aqui hoje. É Jaquinha, né, Jota? Tem aquela história. Você quer jaca azul ou jaca móvel? Nenhuma. Vamos embora. Deixa pra lá. Vamos embora. Aê, fica com o vendedor. Vamos embora. Aê, o caranguezinho aí. Jota, vai comprar o caranguezinho. Vai comprar, hein? É. Chama ele. Chama ele pra cá. Aê, Jota. Vamos embora. Vamos, Jota. Tem nada a nós. Estamos andando, gente. Escutando algum somzinho, mas a gente vai segurando por aqui. Vamos lá. É isso aí, Jota. Apareceu no vídeo hoje. Aê, apareceu aí, né? Cadê? Chama o dominoinho pra aqui, Jota. Chama ele lá aqui, gente, amendoim aí. Coisa boa, né? Vamos lá. Fala com ele aí. Aê, ele aqui, rapaz. Pessoal, comente aí. Se vocês conhecem quem é esse cidadão aí. É o cara do barco, né? Vendendo amendoim aqui, pelo melhor preço da cidade, não é isso? Né? Vamos preparar pra gente acertar outro passeio nas águas do São Francisco, né, Jota? Aê. Aê, muito bem. E vocês aí? Como é que vai? Pessoal, manda aí um abraço. É. Pessoal, meus primos, minha família toda, a pessoa de rama, todos meus amigos da Alagoa, todos os irmãos. Vale alto. É. Todos os irmãos da Alagoa, só que na parada é o fã, 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 é o fã. Galera boa aí, fala aí, outra aí também. Turma boa aqui, rapaz. Pode o pessoal se inscrever em nosso canal. Beleza. Vamos no estado de São Egipto. Aê. Aê. Vamos é moral, viu? Então o pessoal pra assistir esse vídeo tem que fazer o quê? Tem que inscrever no canal. A franja do papo. E dá o like. Aê, ainda bem. Vamos que vamos, né, Jota? Vamos que vamos. Vamos lá pro espetinho de novo, né? Vamos lá, vamos lá pro espetinho. Valeu aí, estamos aí. Vamos lá, mostra aqui o amendoim, aqui o amendoim dele, né, Jota? Amendoim dele, a amendoim dele. É, é isso aí. Muito bom. Isso aqui é bom pra você, não? É, pra mim não, pô. Vamos embora. Tá lá, cara. Bora por aqui. Vamos embora. Vai entrar na onde mais, Jota? Eu sei que é aí na onde. Na onde? Aqui, né? Você gosta de macaxeira? Gosta de macaxeira grande ou pequena? Paz, aí é só pra ser cozinhado, depois cortado. E de cascada. Vamos embora. Lá no Messias de novo. Vamos encerrar lá no Messias. Vamos encerrar por aí, né? Ah, já faz parte do nosso canal, né, Jota? Já. Já escrito aí. Vamos te ir mostrando aqui. Você quer comprar ovo de capoeira, que é bom, viu? Isso aqui é bom pra você, ovo, Jota. Ovo de capoeira. Pra você é bom. Tô com o nome que só, né? Olha, gente, tem aqui o biscoitinho aí. Legal, viu? Isso aí. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar o vídeo aí, o Nathalie Gutiérrez. É isso aí. Quem quer comprar, eu sou o Espeitinho. Ota para esse aqui. Ota para esse aqui. Ota para esse aqui. Ota para esse aqui, o homem da cima da ferroda. É isso. É isso. Se inscreva no canal. Quer ir lá? Vocês vêm de Santa Catarina, do estado de Alagoas, São Paulo, do outro lado do mar. Sim. Vamos encerrar o vídeo. Encerrar. Encerrar o vídeo lá. E aí E aí E aí